Eu e seu pai vamos casar em menos de dois meses. Isso não é verdade. Ele só vai ser feliz se ele casar comigo. Isso só não aconteceu ainda por sua causa. Poxa, Lúcia, você é uma menina tão linda, tão inteligente, tem um coração tão bom. Mas meu papi não tá triste, nem sofrendo. Chegou a sua hora, Nicole. Tava armando contra mim, mas é a sua casa que vai cair. Sábado, 8h30 da noite em ponto. Carinha de anjo. Carinha de anjo.